Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje galera, a gente vai fazer uma trilha. Eu e o Pouca Sombra, galera. Então eu tô esperando ele chegar aqui. Ai meu Deus. Olha só galera, quem que veio tomar um solzinho? A dona Isabela? É galera, ela precisa tomar um solzinho. Eu sempre venho um pouquinho aqui na frente da casa, apesar que hoje tá meio ventandinho, acho que eu já vou voltar pra dentro. Bom galera, só tô esperando o Pouca Sombra chegar aqui em casa pra gente poder fazer uma trilha hoje, mano. Faz um tempão que o Pouca fica incomodando pra nós fazer trilha. Eu sei que ele não é bom, tá ligado? Pra andar de mini-moto. Então hoje eu vou ensinar, vou ter paciência, tá ligado? Aqui nas antigas. A gente só queria acelerar, sair com um doido aí acelerando pro meio do mato. Só que dessa vez eu tenho que pensar que daqui uns tempos eu tenho que levar a Isabela, né mano, pra trilha? Daqui uns tempos não, vai demorar, né? Uns três anos, será? Já dá? O que pensa? Cinco? Ó, uma minha, ela já tava na garupa, filho. Não, é, verdade, né mano? Com certeza, né? Você bota um canguru e... Ah, eu achei que precisava chegar numa idade do Pouca Sombra. Né, pilotando sim, né? Mas dá pra levar no canguru, né? Então galera, eu vou ter que ter paciência com ela, né? Vou ter que ensinar ela com paciência. Quando eu sair e dar rolê com a Isabela, então hoje eu vou começar a treinar a minha paciência, mano. E aí, de boa? Tudo certo? Cegadão? Ó, nasceu? Aham, quer dar uma olhada? Fazer uns dias já, cara. Dia 21, ali. Bonita, né? Tá tomando um solzinho agora. Parabéns, Jano. Valeu, mano, obrigado, tá? É nóis. Cuida aí. Deixou, minha família? Ah, então acompanha o vlogzão de hoje. Deixa o seu like, se inscreve no canal, que é muito importante. Vou começar... E aí, mano, velho? Tudo certo? Ô, brigadão, mano. Pô, Deus abençoe, tá? É nóis. Valeu, bichão. Valeu, mano, velho. Deus abençoe, tá? E marcha no progresso, minha família. Ô, coisinha mais linda do pai. Foi? É, de manhã cedo eu sou babá, né? Dá um alívio pra dona Janaína. Para de mentir de manhã cedo. Só pega pra gravar. Tu pega pra gravar. Brincar. Tu pega pra botar pra rotar. Tá desde cedo que ela no colo. Desde cedo? O que é cedo pra ti? Gosto esses dedos. Marcha, família. Vamos arrumar as coisinhas. Começar desligando o computador aqui. Que hoje tem muita coisa pra fazer. E eu vou gravar tudo, né, galera? Tudo pra vocês aí. Olha o pesquisão, ó. Cara, eu tô louco pra fazer alguma coisa com isso aqui, cara. Tá parado esse PC, mano? Não faço nada. Só vem aqui pra upar vídeo. Pesquisão bolado desse aqui, galera. Então, tô louco pra fazer alguma coisa. Quem sabe no canal 2, né? Porque eu tenho que ficar mais em casa. E tem dias que eu fico sem fazer bosta nenhuma. Bom, vamos juntar as coisinhas. E hoje, galera, vai ser trilha. Mas primeiro, a gente tem que arrumar as mini-motos, como sempre. Então, vamos começar. Já deixa o seu like e se inscreve no canal, família, que é muito importante. Vamos falar pra vocês aqui da ação do JS. Um iPhone 15 Pro Max 256. Isso, galera. Isso. Quero que você aí participe da minha ação, mano. Deixa eu só pegar o iPhone aqui. Ah, e você, dona Lala. Não sei se eu vou levar você, tá? Eu não sei. Calma o coração. Periguete. Periguete. Maria Gasolina. Aqui, galera. Um iPhone da ação, ó. Tá aqui pra você que quer ganhar um telefone. Quer começar um canal no YouTube. Eu recomendo... Ó, quem chegou ali. Pouca sombra. Eu recomendo você investir na ação do JS aqui. Ganhar um iPhone 15 Pro Max 256 no valor de 10 centavos, família. Então, às vezes você gasta dinheiro em bobeira. Você pode participar da ação e eu daqui uns dias ligar pra você e falar assim, ó. Ganhou um iPhone 15 Pro Max. O que você vai fazer? Tu vai fazer muita coisa, mano. Tu vai trabalhar com a internet. É, rapaziada. Vocês querem trabalhar? Fazer um extra? E se Deus quiser um dia virar um trabalho? Tá aqui a oportunidade. Você precisa investir num telefone desse aqui. Vou guardar aqui. Porque hoje eu vou fazer um rio pulando de cima de uma árvore pra fazer a propaganda. Passar a visão já por pouco aqui. Ô, Pô, é o seguinte. Vou passar a visão já pra você, mano. Lembra que tu já teve uma oportunidade dessa, né? Vem aqui. Tu lembra que tu já teve uma oportunidade dessa, né? Dessa o quê? Ô, cara, não fica moscando. O que eu te chamei a fazer? Pra gravar? Ah, de... Meu Deus, pouca. Tá devagar, né? Sim. Hum. Quando eu te levei pra fazer trilha, o que você fez? Cagada. Perdi no meio do mato. Você falou pra dar ali? Não, a primeira vez também lá. A primeira vez. A primeira vez foi no terrão lá que eu passei e humilhei todo mundo lá. Não, mano. Fala aí lá que você empacou no morro, começou a chorar lá. Eu fui lá e você começou a me xingar. Ah, tá sim. Você lembra, né? É que lá ainda eu era iniciante. Mas presta atenção no que eu vou falar pra você. Vou te levar pra trilha. Vou fazer o teu rolê hoje. Só que, olha aqui. Se acontecer o que aconteceu no passado, você nunca mais vai andar de mini moto. Essa é a segunda chance, beleza? Você entendeu, né? Então assim, ó. Você vai fazer o que eu vou falar pra você. Não é pra sair que nem um doido e se perder no mato. É que da última vez que eu me perdi no meio do mato... Trouxe o que eu te falei? Tênis? Tênis, roupa, casaco. E pra voltar? Pra voltar? Pra voltar sujo? Eu trouxe roupa também, calma. Fechou? Vai lá, guarda o teu camelo lá e já pega as mini moto lá. Fechou? Fechou? Então vamos de marcha, família. Ford Ranger tá com óleo baixo, galera. Fui olhar de manhã, olhei umas três ou quatro vezes. E o óleo tá pela metade da vareta, tá ligado? Então eu tenho que ir na oficina, mano, dar uma olhada. Que geralmente a gente tem que ver o óleo, né, galera? De manhã cedo, quando o óleo tá, o motor tá... Aí ele baixa, né? Aí quando você liga assim, aí azedou. Olha aí pra minha unha, fazendo cargada. É, queria te fazer uma pergunta. Quanto... O que que falta pra mim aprender a andar de moto, assim? Qual que... Que coisa que falta, assim, pra mim aprender? Ah, tu já sabe, pô? Isso aí. Então, mano, eu vou te ensinar, né, cara? Eu tô indo lá pra te ensinar, né? Falta você pegar a experiência só. Quantos marchas você tem? Tem quatro. Quatro? Quanto cilindrado? É, 125. Quatro cavalos. Ah, daí já não sei. É um cavalo em cima da moto só. É, galera, eu vou ensinar um pouco ali, cara. Vou ver se eu consigo passar uma experiência pra você, mano. Pra você não cair, né, cara? Então eu tô levando... Ah, eu acho que eu esqueci a luva, cara. Uma luva tem ali. Ah, tu pegou a luva vermelha? Uma luva vermelha. Não pergunte muito pra pra assombrar. Aí tu já quer demais, né? O que é CDI? Ah, meu Deus do céu, mano. Eu quero saber mais de mim. Olha o Lela ali. E aí, Lela? Partiu dar um rolezão agora, pai. Vem trabalhar. É? Vamos fazer um sábado. Amanhã, amanhã. Valeu. Marcha então, minha família. Eu não conheço do teu canal, aquele piador. É, amigo meu. Vamos ver se esse borjão tá aí, galera. Nossa, Arona, ele tá aí na frente. Falar com ele que o óleo baixou, mano. A gente vê isso aí. Então, você deu mais cinco vezes. O quê? Tirou o coisinha. O palitinho lá do óleo. É, mano, o óleo tá meia-vida, galera. Tem que dar uma olhada nisso aí. Ficou lá no assunto aqui, ó. Vamos ver se ele tá aí pra dar uma ajuda pra nós. Tadinha da Lala. Mais uma vez, eu tive que deixar ela. Ah, mano, não sei. Tipo, tá ligado, galera? A gente vai arrumar as mini-motos, vai fazer trilha. Daí, como é que a Lala vai junto? Então, amanhã eu vou levar ela. Hoje não dá. Borjão, hein? Borjão tá ali. E aí, William? Bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde. Como é que você tá, mano? Ui, credo. Nem é derrota. Meu Deus do céu. Cara, parece que você preveu o que eu quero te pedir, mano. Eu já consigo, ó. É? Eu quero que você arrume o chicote da mini-moto, mano. Aí, ó. Sério mesmo que você já tava pensando nisso, ó? Tô pensando nisso. Tem que levar esse porrinho pra dar uma volta de moto hoje. É porque assim, ó. Eu acho que esse cara aqui vai me ajudar muito, mano. Tu viu só? Sabe por quê? Tá raipadinho. Não sabia? Tá raipadinho. Por quê? Por quê? Por quê? Talvez você aí no canal, acho que é. É, no canal. É o problema que ele tem piolho, cara. Meu... Não, tá virado na lêndia. Não sei, mano. Tem que lavar todo dia, por causa de um gato. Passei a visão. Depois eu olhar um... Lêndia ali, ó. É, esses brancos aqui é tudo lêndia, ó. Tá, tem piolho. Se tem lêndia, tem piolho. Ô, posso passar uma zero no teu cabelo? Não. Vamos, vamos. Mas, viado, olha aqui. O que adianta você ter piolho, caralho? Ah, deixa. Papo reto. Se eu tivesse piolho, eu passava zero no meu cabelo. Só se fosse igual ao teu. Você tem que mudar, mano. Ó, se a criança... Só se for igual ao teu cabelo. Não dá, mano. Não dá pra você... Olha aqui. Ô, 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 Ilha. Vem aqui um pouquinho. Aqui deve derrapar tudo aqui, ó. Aqui deve passar zero. Para, fique quietinho. Olha aqui, Ilha. Olha o Ilha. Olha de lêndia aqui, ó. Olha esse aqui. Olha esse aqui, mano. Olha ali, acha que ia caminhar ali. Quer ver? Quer ver que já vinha um piolho aqui, ó? Cara, eu comprei o produto pra ele, mas acho que ele não tá uma coisa. Quer ver o piolhão aqui, ó? Você pega ali, Willian? Não pega nada. O voando é que passa pra gente, essa flor. Eu ando com ele e começa a coçar, cara. Igual do Jonathan aqui, ó. Eu uso o bonezinho pra não cair os piolhinhos, ó. Meu Deus, depois eu tenho que ter um talento de novo. Criança, né, galera? Já tive a idade dele. Já fui... Ó, pô, não precisa ter vergonha, sabe por quê? Eu acho que eu tinha mais piolho do que você. Marcha, Willian. Vamos arrumar uma mini moto aqui. E o Borjão? Vou pra Blumenau. Sério? Então vamos pra Blumenau. Vamos ver essa depego, começa a dar uma coceira, né? Merda, Dom Biojo. Bom, família. Agora são exatamente 3 horas da tarde. Estamos atrasados. Infelizmente, não vamos poder fazer trilha hoje. Porque olha o estado das motos, galera. Não dá, né, mano? Tem a moto do Vini aqui em casa. Coitadinho. Ó a moto do Vini, galera. Não tem como, mano. Se nós parar pra arrumar, nós vamos perder a tarde. Ó quem que chegou aí, o Yocha? Ó o Yocha chegou de caminhamentão aí, cara. E aí, rapaziada, tudo certo? Ô, cagação que nós levou ontem, né? Não sei o que tu tá me chamando de novo hoje. Acho que vamos fazer pra lá de novo. Ó, cagação que levou ontem, né? Eu não te chamei pra ir pra lá. Vocês que chegaram aí, tá cargando de medo aí, ó. Tudo certo? Eu tô meijando as calças antes. Vem pra cá, que esse cachorro é chato pra caralho. Ó, eu vi o vídeo, mano. Meu Deus do céu. Vocês travaram, viado. Viu, mano? Você tá achando que era brincadeira? Por isso que tu não mostra se esperem que a gente tem que ficar passando. Ah, o Ilhan, olha a tua mão. É uma correria, cara. Mão, tudo legal. Tá, vem aqui, o Ilhan. Deixa eu te falar um negocinho aqui. Tá louco, mano. Ô, Ilhan, não vai dar pra nós esperar, mano. Olha o que que eu vou fazer. Vamos arrumar essas motos? Vamos arrumar essas motos. Que dia? Agora. Mas eu vou ter que gravar, mano. Você nem achou a GoPro gravando. Você quer ficar com a GoPro? Dá uma GoPro. Pronto. Parei aqui no Mini Hater. Vou pegar um moletom. Você não tá morando mais com ele, né? Não tô, mano. Você tá morando do lado agora. Em cima, na verdade. Aham, mas é pra lá. É. Sentindo ali onde o Mini Bob mora. Não, não. Aqui, ó. Ó, tá morando pra cá. Tá, cuidem aqui. Já volto, Prisado. Fiquei no carro aí. Fica aí, professor. Ficou só na vontade de andar, né? De moto. Ô, Ilhan, você tem uma moto, né? Sim. Que moto que é? Caraca, Ilhan. Tu é do dinheiro, né? Tu é do dinheiro, né, meu irmão? Vamos embora já. Tu é do dinheiro? Ó, o que que tu acha nós ir agora de dia? Lá no território do Zarolho? Pegamos um facão, um bagulho assim. Porque não, a gente ia fazer trilha. Só que não tem mais moto. Não, de noite não tem como, cara. De noite não dá, é arriscado. E é o seguinte, galera. Tô com os problemas muito sérios. Ó, escuta, ó. Ó, isso aqui. Sabe que vai... Vai dar merda isso aqui? Ó o barulho. Daí, Prisado, tudo certo? Você sabe se o Mini Hater tá em casa? Hum? Tá? Daí. Tá bom? Vou ali ver se ele tá ali. Faz tempo que eu não venho aqui, galera. Vamos ver se o Mini Hater tá aqui, galera. Faz um tempo que eu não venho aqui. E o Mini tá sumido, né, cara? Tem que voltar... Ativar ele de novo. Deixa ele se anima. Não tem? Eles já foram embora. Se mudaram? Aham. Pô, louco. Não sabia, não? Caraca, o Mini Hater se mudou então, mano. O Mini Hater. Aí ele se mudou? Pra onde? Não sei. Ele não falou pra não. Será que ele voltou pra cidade dele? Não sei. Caralho. Não sabia, não, mano. Qual que é a cidade dele? Você falou que ele voltou pra cidade dele, mas... Ué? Você não sabe, Bacalho? Você vai estar lá na esquina? É? Eu vou levar a cidade lá na esquina. Não, não posso. É perigoso. Desce daí, Cisado. Desce daí, Cisado. Eu levo até na esquina ali. Se vocês quiserem. Mas fique bem sentadinho aí. Ó, seguinte, galera. Parece que o Mini Hater se mudou. Parece que se mudou. Nossa, vocês não sabiam disso, mano. O Mini Hater se mudou. Caralho, ele se mudou. Será que ele não tá fugindo, mano, de alguma coisa? O que? O Mini se mudou, viado. Sério? Uhum. Como assim, viado? Não falou nada pra ninguém, cara. Não tinha nada lá na casa dele. Olha, me bloqueou, viado. Não bloqueou, eu acho. Não viagem. Tô bloqueado, velho. Tô brincando. E vê se as piachadinhas tão aí. Tô ligando aqui pra ele, mano. Será que ele vai atender, mano? Será que não é alguma coisa grave? Não sei, mano. Eu tava subindo a escada, daí a mulher falou assim, não, não tem mais ninguém morando aqui. Nossa, viado. Se mudou, cara. Foi o Mini, mas pra onde será, cara? Ah, o Mini foi se jogar. Será que ele foi pros Estados Unidos? O Mini foi pra Dubai, mano. Verdade. Olha os peazinhos lá na garupa. Olha o cara, se mudou e não falou nada. Pois é, mano. Se mudou e não falou nada pra nós, mas beleza, né? Tá suave, né? Pô, eu vi a mãe dele de drone, cara. Ontem. Ontem. Ontem, juro por Deus. Certo, elas estavam mudando, sabia? Então, mano. Pô, eu levantei o drone, vim ali, eu enxerguei a mãe dele ainda trabalhando. Cara, aquele tia lindo. Bom, galera. Não sei. Tô tentando ligar pra ele aqui. Tchau. Falou, pesado. Nossa, o Mini se mudou, mano. O Mini se mudou, mano. Mas o que que aconteceu, mano? Não sei, mano. Não falei mais com ele. Não tô mais junto, assim. Não falei mais com ele. Será que ele casou, mano? Não, mano. Fala, Mini, de boa? Cara, vim aqui na tua casa, não te achei? Ixi, mano. Tô foragido, hein? Ui, sério, mano? Tô brincando, viado. Só me mudei, viado. Você mudou pra onde? Aqui. Ah, aqui pra dentro dos camboros aqui. Atende aí, ó. E aí, viado? Olha o Mini. Aí. De boa? Ah, tá morando aí agora, mano. Caralho, tem piscininha aí, cara. Coisa massa, né? Tô arrumando os negócios lá dentro, ó. Ô, tem piscina e tudo aí, mano. Olha que fica aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra galera aqui. Pode descer, pesada. Aqui de cima parece a vista de uma mansão, viado. Olha dentro aqui, ó. Caraca, mano. É top o lugar. Oi, chique, viado. Vai que a moto cair aí. Vai lá, vai lá, pesada. Desceram? Ele ficou em cima da moto. Falou. Vai ter mais lá em cima ainda. Ó, cheguei ali na tua casa. Aquela mulher lá, falou assim, né? Se mudou, vagabundo. É, daquele jeito. Eu acho que tu casou e não quer falar pra nós, viado. Ah, que caseira hoje. Tá morando, tá casado, vagabundo. Ô, vi tua mãe de drone ontem. É, sério? Ontem eu fui ali e vi tua mãe de drone. Ô, quer que eu te dou spoiler de onde que eu moro? Você vai saber. Você vai saber da hora. Vou achar com o drone na tua casa. Vou te mostrar aqui, viu? Ô, e olha só do que que eu tô aqui, mano, ó. Conhece? Caralho, viado. É verdade, né? Tô de rangerzera, pai. Tô louco pra ver uma neve de novo. É, agora não tem tempo ruim, então é mais boa, né? Conhece esse cara aqui? Conhece. Ó, volta. Ó, mais um aqui, ó. Travou tudo. Travou, gente. Ó, aqui, ó. Ó lá. O quê? Do lado do agiota. Do lado do agiota. Caralho, tu mora do lado. Ô, eu acho que já fui na tua casa, então. Lembra que uma vez... Lembra que uma vez a gente se escondeu aí? Aham, verdade. Ah, eu sei no que você mora, velho. Pode crer, eu sei. Ô, coisa fina, viado. Três andares, o negócio. Caraca, você quer ajuda aí pra mudar, mano? Alguma coisa? Mano, cara, que deu boa aqui, a gente só tá organizando agora ali que... Caralho, dá pra pular dentro da piscina daí de cima. Dá pra pular lá dentro da piscina, só não sei se sobrevive. Ô, precisar de carregar alguma coisa dentro de caminhonete, daí não é puxa. Fechou. Eu acho que vai ter que levar um... Uma porta de vidro, tá ligado? Aí se você der boa ali, eu... Fechou, né? Faz o corre, pô. Demorou mesmo. Fechou, tamo junto. Aí você já vem conhecer minha casa aqui. Fechou. Nós tá indo... Pá, mano, aconteceu umas fitas aqui, tá ligado? Ontem à noite. Pô, conseguiu. Aconteceu umas fitas aqui... Você tá ligado ali no Tacalepau, mano? Tô ligado. Ontem a gente foi lá e... Você acredita que tinha um maluco no meio do mato lá, cara? E atacou os moleque e o Iorra se peidou nas cuecas? Sério? Eu me caguei, mano. Se cagou, mano? Eu trouxe o piá cagado pra casa? Ah, não. Mano, me deu dó até de filmar, cara. O piá tava cagado na calça. Ah, não. Ah, não. Aquele cara todo surto lá. Olha aqui. Caralho, velho. Olha o vaso do cara, mano. É de ouro, velho. Olha onde que eu fico... Pior que baita casa, né, cara? Baita, velho. Você vai morar aí no segundo andar? Cara, eu acho que... É, vai ser uns três andaris. Porra! Porra, mas baita mesmo, né, cara? Ó, eu acho que tu tá casado, mano. Tá casado, faz o quê? Ó, eu acho que tu tá casado e não quer falar pra nós. Não viaja, não viaja. MiniHate casou, velho. Que massa, mano. Parabéns, viado. Não, eu vou casar, é, velho. Eu vou casar. Parabéns, mano. Já não casou? Tá, então fechou. Daqui a pouco a gente se fala aí. Fechou, mano. Tá com isso muito. Valeu. É nóis. Olha lá, olha lá, olha lá. A mina dele fazendo comida lá, mano. Falei, cara, ele casou, mano. Eu vi, ele bateu o telefone e a minha tá fazendo janta lá já. Enviado, casou mesmo. É, mano. Ó, falei, o Mini... Falei que o Mini ia casar, mano. Ele tá casado. Casou, velho. Que da hora, né? Que abandonou nada, pai. Agora é outra vida, igual eu assim agora. Casado, pai. Não tem o que fazer. Caralho, galera. O MiniHate casou e tá mandando numa mansão, velho. Porra, aí sim, uma notícia boa, né, cara. Porra, imagina, né, velho. Ele se mudou e não falou nada pra ninguém, né, cara. Bom, galera, é isso. Boas notícias, né, mano. Ainda bem que... Tudo bem, né. Ainda bem que o Mini tá bem, né, cara. A gente vai fazer alguns sócios com o Agora, pai. Não, graças a Deus. Vamos mesmo. Vamos mesmo. Vamos chamar ele hoje pra fazer, porque... Ele deve estar de mudança, né, cara. Ele tá organizando as coisas dele. Então, não seria um dia bom hoje. Quem sabe de amanhã em diante, galera. A gente vai lá, mostrar a rotina do Mini lá. Agora ele tá casado, galera. Agora a gente tem que cuidar pra chegar na casa dele, sabia? Então, já chega lá e tá azeda. Porque... E que bem de boa. Não dá pra chegar entrando, né, cara. Nossa, é louco. Bom, galera. É isso. Acompanha nós aí. Vamos se jogar agora. Sentido Itajair. Vai ser umas três horas de viagem agora, né, mano. Às 40 por hora. Acabei de ver o óleo de manhã cedo. O óleo tá baixo, família. Mas é isso. Marcha. E eu vou passar no posto do frentista ali, do Douglas. Porque ele tem um carro pra me vender, mano. Ele quer me vender um carro. Eu quero ver qual que é o carro, mano. Ele disse que é pra gravação. Carro bom. Então, fechou. Então, antes de a gente descer pra lá, a gente vai passar a ver esse carro. Beleza, família? Vê esse seu like. Se inscreve no canal, que é muito importante. Ih, olha o helicóptero caindo lá, viado. Olha lá. Tá caindo, viado? Viado. Tá dentro, viado. E o roupa, mano. Vai cair dentro do vião, aquela porra. Ah, o velho da van, mano. Ó, vai cair essa porra, viado. Vai cair essa porra. Olha ali. Meu, caiu no meio do marco. Viado, caiu, viado. Viado, o que que aquilo ali caiu no meio do marco? Caiu, viado. O helicóptero caiu, viado. Caralho, viado. Será que caiu mesmo? Viado, viado. Caiu. Sai azar, mano. Sai azar, mano. Foi pro meio do mato, cara. Cê é louco, mano. Cê é louco. Não anda que essas porra não, mano. Sai fora. Cês que tão andando direto aí no helicóptero. Como é que é, mano? É alto. É bagulho louco. Como que é a vista lá de cima? É porque eu não vejo, né, mano? Eu nunca subi lá em cima. É massa. Eu só subi com o drone, né? Não, não. Você anda por cima dos pés, assim? Aham. É, praticamente. Marcha, família. Acompanha o vlogzão de hoje. Ó, estamos de Ford Ranger. Olha o zão tá baixo. E hoje, galera, eu vou fazer uns testes nessa caminhonete. Tem uns botão aqui que eu não sabia, ó. O que será que é esse aqui, mano? Controle de tração. Não, mano. Não é. Não é sim. Não é esse aqui primeiro. Eu acho que é pra ligar e desligar o controle de tração. Não é, mano. Sabe o que é isso aqui? Pra descer, descida. Cê clica aqui e o bagulho desce sem frear. E aí ele não deixa deslizar. Aí esse aqui é o controle de tração, ó. E aí esse aqui eu já não sei, ó. Não, você falou ao contrário. Aquele de lá é de pistoliza o primeiro. Ah, sai fora, professor. De pistoliza o... Por isso que tem que... Eu não sabia, mano. Eu não sabia que tinha esses três botão aqui. Não, vocação pra tabazinho do botão. Depois a gente vai testar, galera. Vamos fazer um vlog dirigindo essa caminhonete pela trilha. É isso. Vamos descer. Vamos fazer um test drive no carro da hora. Vamos ver o próximo carro do canal. O que vai ser, mano? Marcha. Vamos acelerar aqui.